Olá, eu sou Marília e faço parte do Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu tô aqui para contar para vocês um pouco sobre um concurso de arte que a gente tá realizando aqui no nosso campus para alunos da graduação e da pós-graduação das quatro unidades. Esse concurso ele tá sendo organizado pelo NUMES juntamente com o CAC, o STAEP e NEAD da Faculdade de Medicina de Botucatu. A ideia que surgiu para realizar esse concurso é de uma conversa com a professora Giovanna Rampazzo da FCT de Prudente, porque lá eles estão realizando um concurso literário para os alunos também nessa fase de isolamento. E aí nós pensamos que também essa atividade poderia ser bem interessante aqui no campus, uma vez que a gente tem um número muito grande de alunos. Então, nós convidamos 21 jurados, todos ligados aqui ao campus de Botucatu, dos três segmentos, todos com conhecimento em várias áreas áreas de arte para nos ajudarem a elaborar um edital para esse concurso. Esse concurso ele envolve as modalidades de desenho, fotografia, pintura, bordado, poesia, crônica, animação, vídeo de um minuto, vídeo, música vocal e instrumental. Então, os alunos precisam elaborar esses produtos e enviar via imagem ou link para que os jurados possam analisar de acordo com os critérios que eles mesmos determinaram. O tema do nosso concurso, enquanto isso aqui dentro, inclusive esse tema foi sugerido por um dos jurados para retratar justamente esse momento de isolamento. Como que vai ser a premiação? Os primeiros três colocados de de todas as categorias receberão prêmio e ao final do concurso o NEAD nos ajudará a elaborar um e-book com todos os trabalhos enviados para o concurso. Então, é isso. O nosso concurso já, as inscrições já se encerraram. Então, nós tivemos 81 inscritos, mais de 70% deles da graduação e as modalidades mais procuradas foram poesia, a crônica e o desenho. Mas todas as modalidades estão representadas no concurso. Meu nome é Newton Rucama, sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e sou membro da CAC. É por ela que eu venho falar sobre o concurso, enquanto isso, aqui dentro, sendo o CAC um dos participantes. Também sou jurado e me sinto muito à vontade para falar sobre esse edital e sobre os resultados obtidos, porque sei o quanto é especial esse momento, o quanto é um desafio e, ao mesmo tempo, as possibilidades que estão contidas nesses tempos tão excepcionais. nossos alunos de pós-graduação e graduação se inscreveram, mais de 80 inscrições, em diversas categorias. E por que isso? Porque a arte tem um papel especial na vida humana. A arte é a possibilidade de uma transcendência do cotidiano. Essa transcendência é, na realidade, uma viagem para o nosso interior. E nesse nosso interior nós descobrimos um eu que, às vezes, não está no cotidiano, não está na imanência. E a descoberta desse eu interior e que é possível se manifestar para os outros através da obra artística é a possibilidade de um reconhecimento pelos outros e por nós mesmos daquilo que temos de mais belo da humanidade. Meu nome é Júlia Tamazio Leodoro, eu sou doutoranda em Ciência Florestal da FCA, da Unesp de Botucatu. Estou na Unesp já há 14 anos, quase. Eu fui convidada pela Marília Mastrocola, da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, para ser jurada das categorias Pintura e Desenho do concurso de arte organizado pela Faculdade de Medicina, chamado Enquanto Isso, Aqui Dentro. Esse concurso, esse convite me deixou muito feliz pela importância que tem nesse momento que a gente está passando. Muitos artistas que a gente vê no mundo e aqui no Brasil têm feito arte que é para mostrar para a gente, lembrar a gente do que é realmente importante ou do que é relevante a gente fazer hoje em dia ou para nos confortar em momentos como esse. E a arte realmente tem confortado. A gente tem visto muito disso nas redes sociais. A gente tem visto, por exemplo, as intervenções que o Banksy tem feito na Inglaterra ou aqui no Brasil, para citar um artista, o Raul Hildson, em Goiânia. E essas intervenções têm sido muito importantes para o nosso conforto e para lembranças de coisas importantes na vida. E isso vai acontecer aqui em Botucatu, agora na Unesp. Botucatu, para quem vem para cá estudar, encontra uma cidade muito cultural, uma cidade cheia de arte. A gente é cheio de museus, a gente tem um museu inclusive dentro do nosso campus, o Museu do Café, que é um museu que mistura história e arte, é um museu muito legal e isso contagia os alunos. Acho que até por isso a grande quantidade de inscrições que a gente teve, que a gente tem tido. Então, a gente está muito feliz com isso e eu fiquei muito feliz com esse convite. Para ser jurada nesse concurso, eu tenho uma formação, uma pós-graduação em museografia e patrimônio cultural e muitos cursos livres, inclusive um curso que eu fiz na própria Unesp. É um curso aberto a todos, que chama Estética e História da Arte. É um curso muito legal e é um curso que vai me ajudar muito nessa função que me foi dada. No edital, os critérios que a gente vai levar em conta para avaliar os trabalhos, adequação ao tema, que esse tema tem que ser relacionado ao momento que a gente está passando, forma e técnica. Esses critérios foram considerados importantes avaliando outros editais importantes de arte que a gente tem no Brasil e do mundo e através desse livrinho aqui, A Crítica de Arte, Como Entender o Contemporâneo, que é um livrinho do Terry Barretti, um escritor, um crítico de arte, que fala bastante sobre esse tipo de avaliação da arte. Eu espero que vocês participem bastante e depois acompanhem o resultado. Então, boa sorte a todos os participantes e espero que vocês depois vejam os selecionados junto com a gente. Agradecemos muito a oportunidade que a TV Unesp está nos dando, inclusive nós temos jurados da TV Unesp. e é isso. Muito obrigada e vamos fazer arte!